Bateu no ângulo bem interessante, o Rato conseguiu chegar nela. Olha só, será que o Rato for o ataque do América? Bateu e o gol! Agora não deu, Rato! Sobre o Flávio, ele despeito, aberto. Com a camisa rasgada, mesmo assim. Bom time do 2 de maio. Na bola do ângulo, acho que o Rato tinha. Olha só, Yuri, pode fazer o segundo da finalização! Gol! Então, abente o gol do Magno Limpóveis América, a posição abriu a porteira. O que é o goleiro? Rato. Então, passou e de volta. Aula. Vai ser o posto de bola da equipe do Magno Limpóveis América. Kelvin. Kelvin tentou jogar no futebol. Roubada de bola. Dois de volta. Dois de volta trabalhando no fundo. E está aí, Anderson. Anderson conseguiu encaixar uma bela jogada e agora o Anderson não desperdiçou o passe. E tem passe dele, timinha. Pelo trabalho ali pela... Aula de direito ofensiva da equipe do 2 de maio. O empate. E a equipe do 2 de maio está viva no jogo ainda. Vem? Bom, aconteceu o trabalho dele. Perdia para o Valmaria no final da liga e conseguiu cumprir. Será que hoje dá? Aí o Rodrigo Aque. Cara a cara, finalização! E está aí! Ação de futebol de salão de mato no surto. Está aí a bola do goleirão rápido. Foi impressionado. Vou lá na frente. E olha só, ainda conseguiu a finalização! O bom do 2 de maio! Uma bola achada! E vai! E vai! E vai! E vai! E vai! Obrigado.